Venha participar da Igreja Catedral da Família Ei você meu irmão e minha irmã, venha para a oração de Davi Todos os dias de segunda a sexta, das 6h30 às 7h45 Venha louvar ao Senhor todas as manhãs Segunda-feira às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino Mulheres, estamos esperando você, com certeza, muitas bênçãos para você Às 19h30, Faculdade da Família Venha estudar conosco toda segunda-feira a Palavra de Deus Quarta-feira, O Culto da Família E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas Essa igreja é uma igreja que preocupa com a nossa família, que cuida, realmente Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar E ainda na quinta-feira, às 20h, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento Sábado, às 20h Algo Novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral Catedral Jovem é o seu lugar Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso Café da Manhã E logo em seguida, a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma Você que é solteiro adulto, você que está divorciado, separado Nós temos aqui na Catedral da Família um trabalho voltado para você Você que está querendo recomeçar a sua história Nós queremos te convidar Sábado, 15 em 15 dias, nós estamos aqui para te acompanhar Trabalhar com você, até você alcançar o melhor de Deus Domingo, às 17h30, momento de oração E às 18h, culto da família O teu Deus é maior do que o teu problema, querido O teu Deus é maior do que a tua dificuldade Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra e alisado toda a última sexta-feira de cada mês Você é o nosso convidado especial, porque aqui Deus está realizando milagres, maravilhas, poder sobrenatural Eu tenho muito amor e gratidão por essa igreja, porque foi aqui que eu recebi o milagre do Senhor E fui curada de um tumor no ano passado e aqui eu recebi amor, acompanhamento e o milagre de Deus A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família Através de quatro cursos PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro PCE, Pilares para o Casamento Estável One, Cursos para Noivos Educando Filhos à Maneira de Deus Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial O nosso foco é angariar negócios, é fazer network É dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social Através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente Eu agradeço muito a esse projeto, porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões No Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi Nós criamos os nossos filhos aqui e sempre fomos bem recebidos E temos colhido muito do Senhor aqui nessa casa E nós só temos que agradecer a essa igreja maravilhosa, que é a Catedral da Família Porque ela realmente se preocupa conosco, como família Através da internet, com cultos ao vivo e online Suas redes sociais e programa de televisão A Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra Vocês acabaram de assistir aí uma vinheta do que é a Igreja Catedral da Família O que nós podemos oferecer de bênção para você O que nós queremos é o seu bem-estar O seu, da sua família, do seu lar, dos seus filhos E nós temos um convite especial para você Olha, vem estar conosco Aqui tem um lugar muito especial para você e a sua família Catedral da Família Nós aguardamos você aqui